Olá meus amigos, estou aqui agora para gravar um vídeo mostrando como você pode fazer as suas publicações em grupos de Facebook utilizando o seu smartphone. Primeira coisa que eu gostaria de indicar para vocês é um aplicativo do Facebook diferenciado que você vai ter, ele é mais rápido, mais simples de se usar, mais fácil para fazer divulgação online que é o Facebook Lite, não só é mais simples e mais fácil, mas também ele é mais leve para o seu celular não gastar tantos dados. Se você tem um Android, você vai na Play Store, se você tem um iOS, você vai na App Store. Eu vou aqui na Play Store e vou pesquisar aqui em cima, Facebook Lite, eu já tinha feito a pesquisa e o meu celular já está instalado e atualizado. Se o seu não tiver, você clica em instalar, depois que terminar de instalar e atualizar, aí ele vai te dar essa opção para você abrir o Facebook Lite, aí você clica em abrir. O meu já estava até lá porque eu tinha gravado um vídeo e não tinha ficado tão curto, então deixa eu voltar aqui. Quando você abrir o aplicativo, você vai cair nessa tela aqui, tá? Você vai cair nessa tela inicial. Para você ir a pesquisar grupos, você vem nesses três tracinhos no canto superior direito e aí você vai cair aqui em grupos, vai cair nas opções e você clica em grupos, que é a segunda opção aqui, ó. Pronto. E aqui estão os grupos que eu já faço parte, tá? Se você não tem grupos ainda, você clica em descobrir. Eu vou entrar num grupo aqui só para que você saiba como faz o processo. Você clica aqui em descobrir, tá? Clica aqui na lupa para fazer pesquisa e aí você pesquisa. Os melhores grupos são grupos de compra e venda, OLX Brasil, OLX Ribeirão Preto, OLX São Paulo, Mercado Livre, Andradina, Ribeirão Preto. Você coloca esses grupos porque as regras deles são mais brandas e você consegue um maior resultado através desses grupos sem ser bloqueado. Eu vou colocar aqui um título aqui, ó, compra e venda. Compra e venda, aí eu vou para a cidade e vou para o São Paulo. E vou pesquisar. Aí ele vai me trazer alguns grupos de compra e venda em São Paulo. Então, aí, OLX compra e venda, troca em São Paulo, compras e venda em São Paulo Brasil e tal. Tem mais. Se eu clicar em ver tudo, ele vai aparecer o modo de opção. Veja que esses primeiros que apareceram aí, eles têm mais de 20 mil membros. São os ideais, tá? Você sempre escolha participar de grupos com mais de 20 mil membros. Por quê? Porque a chance das pessoas estarem online na hora que você publicar é muito grande. Se você entra em grupos com 900 membros, com 300 membros, com poucos membros, provavelmente quando você fizer uma publicação vai ser difícil as pessoas enxergarem se você tem pouco resultado. Então, participe de grupos grandes. Eu vou clicar aqui nesse OLX, participar. Ele vai ficar como pendente porque ainda eu preciso ser aprovado pelos administradores do grupo, tá? Então, tá ali como pendente. Depois eu recebo uma notificação, depois eu recebo uma notificação do Facebook dizendo se eu fui aprovado ou não. Bom, como eu já tenho... Se você não tem grupo, você vai ter que esperar ser aprovado pra publicar. No meu caso, eu já tenho grupo. Então, eu já vou entrar no grupo que eu já tenho aqui pra fazer a publicação. Grupos. Esses são os grupos que eu já tenho. Ver tudo. E aqui estão os grupos que eu já participo. Essa bolinha azul significa que houve novas publicações no grupo. Isso é interessante. Significa que os grupos, eles estão ativos. E eu vou procurar um desses grupos pra gente fazer a nossa publicação de hoje, tá? Deixa eu ver aqui. Eu lembrei de um grupo que eu entrei na sexta-feira. Aliás, no último treinamento. Tem alguma coisa a ver com o Jabaquara aqui. Vamos ver se tem alguma coisa a ver com o Jabaquara. Tá, 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 tá... Tá, 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 tá OLX Vitória, Zero Car, Multinível Brasil Acontece, OLX Clube Classificados, Jovens Empreendedores Eu estou procurando os grupos que estão com publicações novas Deixa eu ver se já carregou mais grupo Carregou É, não carregou não Eu vou colocar isso aqui Trocas e vendas Moca São Paulo, jogo limpo Pronto, vou colocar isso aqui Então aqui está o grupo, aqui está as publicações do grupo E você vem aqui em vendas Ou você pode, você vai ter dois tipos, duas opções Você pode clicar aqui, está escrito o que você está vendendo E aqui você pode fazer essa publicação Vamos fazer essa aqui O que você está vendendo Oportunidade Preço Eu já coloco o preço do Kit Start Que se caso a pessoa se interessar, já sabe quanto ela vai investir E descrição Na descrição Na descrição eu vou lá no grupo de WhatsApp Que a gente já criou esse texto aqui E vou copiar E colo Colo aqui na descrição Pronto, já está aqui o texto E adicionar fotos Você clica em carregar foto Galeria Você clica em álbuns E recente Aí aqui aparece as últimas imagens de WhatsApp Que você recebeu Lembra de fazer o download Da imagem que você recebeu no WhatsApp Antes de tentar fazer a publicação Senão ela não aparece aqui E aí clica Ele pede para você aprovar se é essa imagem mesmo Salvar Pronto Já colocou a imagem Agora é só clicar em publicar Quando você clica em publicar Ele já Te Joga Quando é uma publicação de venda Que é o caso Ele te dá a opção De você também colocar em outros grupos Tá Mas como eu estou só fazendo um exemplo para vocês Eu vou pular essa etapa Mas você pode Publicar em 10 grupos por dia Sem ter nenhum tipo de problema Com o Facebook Tá Mas eu vou pular aqui Para a gente ser mais breve E pronto Já está aqui a minha publicação Oportunidade São Paulo A foto do Diego Quer ganhar dinheiro sem sair de casa E tudo mais Aqui bonitinho Já foi feita a publicação O próximo vídeo Eu vou mostrar para vocês Como é feito A conversão dessas pessoas Porque essas pessoas Se você olhar aqui Ela vai digitar Eu quero nos comentários Então você vai ter que entrar em contato com ela E fazer a conversão Dessa pessoa E eu vou mostrar aqui para vocês Como é feito Talvez em prints de tela E coisa assim Mas basicamente Você vai chamar As pessoas que digitarem aqui Eu quero Você vai chamar elas no WhatsApp E no WhatsApp Você vai Elas vão te perguntar Elas vão te forçar A barra para você falar O que que é O que que é O que que é E você vai falar Não, 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 não E vai falar para ela Que ela tem que participar da reunião Para apresentar Completo Explica que a reunião Dura 20 minutos 30 minutos E se a pessoa Não quiser Participar da reunião Você não fala O que é o seu negócio Você simplesmente Joga para a reunião Joga para a reunião Você só vai conversar E tirar dúvida Daquelas pessoas Que declararam Que viram A reunião Online A apresentação Do Diego Se Às vezes a pessoa Vai Falar para você Que viu E não viu Você vai perceber Rapidamente Quando você fizer Algumas perguntas A respeito do que foi falado Na apresentação Mas isso a gente vai Fazer passo a passo Depois Valeu pessoal Até mais Tchau, tchau Tchau